Bom dia, torcedor e torcedora do Vasco. Tudo bem? Eu espero que sim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações. Todo dia tem conteúdo exclusivo novo neste canal. O melhor conteúdo da internet está aqui. Você vai ver, acompanha os outros vídeos aí que você vai ver que está aqui. O melhor conteúdo para o Vasco ainda está aqui. Está conteúdo de verdade, beleza? Nesse vídeo aqui não é diferente. A gente traz um conteúdo exclusivo que muito provavelmente você não vai ver em canal nenhum. Então se liga nesse canal aqui, se inscreve, compartilha, faz um monte de coisa aí, ajuda a gente. O canal é novo, tem 14 a 15 dias, mas se você olhar os vídeos você vai ver que é conteúdo de qualidade e as pessoas que também estão aqui inscritas são pessoas inteligentes. Então se torne um inteligente também e se inscreva nesse canal, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui sobre futebol. O Vasco joga hoje contra o Madureira às 15h15. Olha o horário, presta atenção no horário, em 15h15. Só vai passar no pay-per-view. Então se você tem pay-per-view, tenta ver lá, assiste, porque vai ter a estreia do Rômulo. O Rômulo, como a gente adiantou durante a semana, também exclusivo, o Rômulo vai ficar no banco de reserva e deve entrar no decorrer da partida. Então vai ser uma grande oportunidade para a gente ver como ele voltou e como ele está na minha fisicamente. Se ele jogar próximo ao que ele jogou em 2011, com certeza ele será titular nesse time, beleza? Vamos falar também, a gente não tem como deixar passar a questão aí do balanço, né? Foi exposto pela diretoria administrativa através do Jorge Salgado. Foi um baque muito grande. Até os mais pessimistas não pensavam que o cenário era um número tão alto como foi exposto no dia de ontem. Um valor de 830, 840 milhões de reais. Aí você vai me perguntar, mas por que o SUS? Todo mundo sabe que o Vasco tem uma dívida muito grande. Sim, porque de 2018, 2019 para cá, a dívida saltou de 570 que apareceu no balanço para 800. é muita grana, é muita diferença, tem alguma coisa errada, é muita diferença de valor. Precisa se investigar esses contratos e punir amplamente, não de forma seletiva. Eu vi a entrevista do Jorge Salgado e não pode ser uma coisa seletiva. Por que eu digo isso? Porque tem gente que foi da gestão do Capelo e que está na gestão do Jorge Salgado. Então assim, não pode ser só para... Tem que todo mundo pagar. Cometer um crime contra o Vasco, isso ou o Vasco de alguma forma, paga-se amplamente, tá? Senão vira perseguição política e eu acho que o Vasco não tem nem tempo para isso. É tanta coisa para reconstruir que não dá tempo de ficar pensando em perseguir ninguém. Tem que perseguir, pagar as contas, montar um bom time e fazer a torcida feliz. Que a torcida quer ganhar título, amigo. A torcida não quer saber quem faz e quem foi. Quer solução, quer resolver o problema. Beleza? Então assim, o que mais assusta... Você que não é contador, é auditor fiscal, não se envolve muito com finanças. Às vezes eu não entendo. São muitos termos técnicos, isso e aquilo, passivo, ativo, demonstração do resultado, intangível. Então assim, você fica meio perdidão. Então eu vou simplificar aqui o número que é o número mais assustador. É a dívida a curto prazo. Meu irmão, quando você escuta a dívida a curto prazo, pô, eu nem tenho cabelo. Mas quem tem arrepia, malandragem. Arrepia. Por quê? Porque a dívida... Vou dar um exemplo aqui. Você faz uma compra do seu cartão de crédito. Mês que vem você sabe que tem que pagar. Ela vai bater. Uma dívida a curto prazo. Agora você compra uma coisa no seu cartão e parcela para começar a pagar para ganhar uma parcela. Que nem é. Às vezes você compra um carro aí, né? Tem muita promoção. Você compra um carro e fica seis meses sem pagar. Fica um ano sem pagar. Vai pagar a pichação. Primeira pichação só no próximo ano. Tem umas coisas assim. Então isso é a longo prazo. A curto prazo é a dívida que já vai correr ali. Que você já tem que estar com dinheiro para dar. Porque vai te pegar de alguma forma. Então assim. Essa dívida a curto prazo foi representada por 330 ou 314 milhões de reais. É muita grana. Para você ter consciência disso. De quanto o valor é. O Vasco não fatura isso numa temporada boa. O Vasco não fatura isso numa temporada boa. Nem vendendo jogador. Tipo, nem vendendo Paulinho. Alcançou esse valor no ano. No ano. Por isso que você às vezes escuta. O Vasco está falido. É mais por isso. Porque tem clubes aí que devem até mais do que o Vasco. Mas a dívida é a longo prazo. Entendeu? Ela não vai bater agora. Do Vasco. As pessoas criticam o mundo. Sai muito o Vasco faliu. Você vê muito isso na imprensa, né? Até às vezes de forma pejorativa. Até mais do que deveria ser falado. Mas eles gostam de falar também disso, né? Gostam de pegar no pé do Vasco. Outros clubes também devem. Mas a diferença. Às vezes o cara não entende. Pô, mas por que o Corinthians deve um bilhão e pouco por causa do estádio lá? O Botafogo deve um bilhão. E eles falam que o Vasco está pior. Que o Vasco vai falir. Que não sei o que. Vai fechar as portas. Por causa disso. A dívida curta o prazo. A dívida você tem que pagar amanhã. O Vasco não faturou isso. Nem quando vendeu o Paulinho. Nem quando o Douglas... Douglas... Douglas também foi vendido por Master City. Entendeu? Isso no ano bom. A Série A. disputando uma Libertadores. Disputando um prédio. Disputando parte de cima da tabela do brasileiro. Então é complicadíssimo, amigo. Eu não queria falar isso. É muito mais fácil vir jogar pra galera aqui. Mas não. Eu sou realista. Eu vou te trazer a notícia verdadeira. E você é uma pessoa inteligente. Vai saber destranchar tudinho. Pô, esse cara aí tá me contando a realidade. É dura. É dura. Ele é vascaíno. Não gostaria de contar isso pra você aqui. Eu gostaria de contar título. A gente vai disputar o título. Mas não é isso que eu posso falar pra você neste momento. A gente torce pra que mude. A gente como vasca de verdade. A gente torce pra que realmente isso mude. O cenário mude. Mas a gente tá vendo pouca movimentação. Pode ser que mude. Pode ser que mude. A gente tem sempre a esperança. Até dizem que a esperança é a última que morre. Então estamos aí com ela. Esperando que ela não morra. Que ela continue viva. Então é isso galera. Dívida a curto prazo. 314, 330 mil. É dificílima de ser paga. Vai ter que ser feito um trabalho sério. Isso mas muito forte. Muito forte. Entendeu? De captação de dinheiro. Porque assim. Acho que tem dificuldade. Vai ter dificuldade de pegar empréstimo. Então isso não vai ser talvez nem com empréstimo. Vai ter que chamar a torcida. Vai ter que fazer algum movimento. Que a torcida se sinta realmente convocada pra isso. E que tenha respeito por quem é que vai estar pedindo esse dinheiro. E que aceite essa convocação. Não é coisa fácil de se fazer nesse momento de tanta divisão política. De tanto torcedor que escolhe um lado de fulano. Se você não escolhe um lado você é um idiota. Se você escolhe um lado você também é um idiota. Então é difícil. Quem trabalha aqui com informação então sofre bastante. Entendeu? Então assim. Não é nada fácil. Não é nada fácil. A gente vem fazendo um trabalho aqui digno. Sem pisar em ninguém. Trazendo a informação. E a gente conta com você aí. Eu vou falar agora a notícia que era exclusiva desse canal. É a respeito de quê? Simples. No dia de hoje teve o leilão da CEDAI. Pra você que não é do Rio. Não conhece muito. A CEDAI é um órgão aqui que distribui a água. A água e o esgoto. Faz a água e o esgoto do estado do Rio de Janeiro. Ela foi leiluada pra pagar uma dívida com a União. Que foi um pacto que eles fizeram lá. Um ajuste. Pra assinar algumas dívidas fiscais do estado do Rio de Janeiro. Por que eu tô trazendo esse assunto aqui? Por dois pontos. Dois pontos. Você não vai ver nos outros canais não, meu irmão. É que você vai ver. Essa informação você vai poder sair na rua e debater. Conversar com outras pessoas. Trazer mais informação. Você vai deitar e enrolar com essa informação aqui. É o quê? Que, primeiro ponto. A empresa ativa corretora foi representante de um grupo que participou desse leilão. Foram quatro ou cinco blocos, se eu não me engano. E ela pegou o melhor bloco, né? Vamos dizer assim. Foi considerado lá no leilão o melhor bloco, o mais disputado. Quanto foi que foi leiluado? Oito bilhões, vírgula dois milhões. É muita grana, meu irmão. É muita grana. E a ativa corretora foi representante desse grupo que venceu essa licitação. O ágil desse leilão, só desse bloco, foi de 113%. 103% ou 113%. Muita coisa. O dobro do valor que eles estavam estipulando que seria o leilão. Então, assim, a gente torce para que o Salgado, tendo esse envolvimento com essas empresas que tem esse tipo de recurso, consiga trazer esses recursos para dentro do Vasco, entendeu? Consiga fazer esse entreposto com essas empresas, que essas empresas têm recurso, pelo jeito, e coloque dentro do Vasco. O Vasco precisa de patrocínio. Não pode viver sem patrocínio. Não é com patrocínio que paga 6 milhões. Isso não é do tamanho do Vasco. Nem das dívidas, nem do tamanho do Vasco. Então, não precisa de coisa maior. Então, a gente torce aí pelo desenvolvimento empresarial que a ativa demonstrou ter nesse leilão, né? Porque não é qualquer empresa que é colocada como representante de um leilão desse porte, né? Participou contra outras concorrentes que tinham representantes do Itaú e outras grandes empresas que representaram os outros blocos, os outros conjuntos de empresas que estavam disputando o leilão. Então, assim, e venceu, tá? Vai ficar responsável por 18 municípios além da capital do Rio de Janeiro. Aí, o outro ponto, porque eu falei que são dois, né? O outro ponto. Durante a semana, todo mundo viu que o Vasco andou se reunindo com o secretário do Estado pra pedir lá o terreno que fica ao lado do Vasco que pertence à CEDAI. Exatamente. Eu já vinha alertado que a venda da CEDAI poderia influenciar em alguma coisa nesse pedido. O que que aconteceu? Foi a leilão. Não pertence mais ao Estado. O Jorge Salgado vai ter que negociar com a empresa. O lado positivo disso, a ativa corretora foi representante desse fundo de empresas que participaram desse leilão. Então, assim, por um lado que parecia muito temerário quando acontecesse, em tese, né? Porque a gente não sabe como é a relação a fundo dessa ativa com esse grupo. Mas, em tese, o Vasco vai ter ainda condições de ter realmente o terreno. Agora, sabemos de que forma, né? Empresário não dá nada de graça. Pode ser que ele fale, ó, vamos ceder pra você sim, mas vai ter que pagar aqui por esse terreno. Esse terreno custa, sei lá, tantos milhões. E aí, complica pro Vasco, né, galera? Então, assim, vamos torcer. Essa é a informação exclusiva que você só viu aqui. É uma notícia que não tá muito ligada ao futebol. Então, as pessoas quase não se atentam a algumas informações. Como forma jornalisticamente, a gente vai buscando um monte de fontes. A gente chegou a essa informação e eu gostaria de dividir com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fique atento e vamos torcer pra dias melhores pro Vasco, não é isso? Então, abração. Fica com Deus. Não se esquece de inscrever nesse canalzinho aqui. Humilde canal. E marcar aí o sininho pra receber os novos vídeos. Espero que você tenha gostado. Ó, e não esquece. Depois do jogo Vasco e Madureira, a gente tem um pós-jogo aqui. Que é assim, tem pós-jogo de YouTube aí. Que o jogo dura uma hora. Uma hora, né? O jogo dura uma hora e meia. E aí, porra, o cara faz a live pra falar de jogo numa 3, 4 horas. Mas, porra, pode ser mais do que uma partida de futebol, né, amigo? Então, a gente faz uma live aqui de uma hora, no máximo, pós-jogo. Falando sobre o que aconteceu de melhor na partida, bem resumidamente. Participando com você nas lives. Você comentando, dando nota pelo chat. É interessante. Vem participar, você vai gostar. Beleza? A gente dá nota. Aí você vai ver o desempenho nosso, depois você fala aí. Se não gostar, também pode criticar que a gente não tem ego alto, não. A gente sabe que o nosso trabalho tem muito a evoluir ainda. Então, tá bom? Conto com vocês. Fiquem aí com Deus. E um bom final de semana. E com a vitória do Vascão, não é isso? Um abração. Até mais.